Música e NED está a título Lá na favela, compositores Moenda Carvalho, Rogério Santos e Ronaldinho em fundo de quintal Vamos nessa Lá na favela, bicho pega, filha chora e mãe não vê E vamos É Lá na favela, bicho pega, filha chora e mãe não vê A bala canta, sempre pega em quem não tem nada a ver Sai dessa vida, seu moleque, se não vai se arrepender Se arrepender É Lá na favela, bicho pega, filha chora e mãe não vê A bala canta, sempre pega em quem não tem nada a ver Sai dessa vida, seu moleque, se não vai se arrepender Se arrepender Lá na favela, falou vai pra vala Cabrito não berra, se liga na fala Lá na favela, falou vai pra vala Cabrito não berra, se liga na fala É Lá na favela, bicho pega, filha chora e mãe não vê A bala canta, sempre pega em quem não tem nada a ver Sai dessa vida, seu moleque, se não vai se arrepender Se arrepender Lá na favela, a lei da favela, sempre pega em quem não tem nada a ver Sai dessa vida, seu moleque, se não vai se arrepender Se arrepender A lei da favela, respeita a quebrada Não vai ter pedido pra livrar sua cara A lei da favela, respeita a quebrada Não vai ter pedido pra livrar sua cara É Lá na favela, bicho pega, filha chora e mãe não vê É É É dessa vida, seu moleque, se não vai se arrepender Se arrepender É Lá na favela, bicho pega, filha chora e mãe não vê Lá na favela, bicho pega, filha chora e mãe não vê